Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Lucas Leiva de volta ao Grêmio Sabe que a volta do Lucas Leiva ao Grêmio Ela me traz algumas lembranças No primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre o Lucas Eu cheguei já a falar brevemente Am passant sobre isso Lembranças do velho estádio olímpico De como eu conheci o Lucas Leiva Dos primeiros jogos que eu vi do Lucas Leiva Quando ele usava a camisa 10 Dos juvenis do Grêmio Eu estou falando de 2003 para 2004 2002 talvez, 2 para 3 seguramente Talvez 2004 E já 2005 também Porque um erro que eu estou vendo algumas pessoas cometerem É o seguinte Já não foram nem 2 nem 3 Mas eu vi falando sobre isso Pessoas dizendo assim O Lucas Leiva apareceu naquela série B 2005, ajudou o Grêmio Ao longo da competição São pessoas com uma memória muito curta Ou até que não pesquisaram o suficiente O Lucas Leiva apareceu no Grêmio Aquela série B 2005 do Grêmio Eu conheci o Lucas antes dela inclusive Aquela série B 2005 Ela tinha a fase de pontos corridos Que era o todos contra todos Depois tinha o primeiro quadrangular Era o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo Ficavam no grupo O segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo No outro grupo Desse quadrangular Passavam dois times de cada Para um quadrangular final Aí sim Aquele quadrangular de Grêmio, Santa Cruz Náutico e Portuguesa E aí definiam Os dois times que subiam Grêmio e Santa Cruz Acabaram subindo naquele momento Bateram desaflitos e tudo mais O Lucas Leiva Ele aparece no Grêmio No segundo quadrangular O primeiro quadrangular O Lucas não aparece Ele não pinta nos profissionais do Grêmio E na fase inicial A fase de pontos corridos Muito menos Então assim A contribuição do Lucas Olha, eu não sei se o Lucas tem Três, quatro jogos naquela série B Não tem Ele estreia Naquele quadrangular final Num jogo do Grêmio Contra o Náutico Ele aparece E joga super bem O Grêmio ganha de 1 a 0 Gol no finalzinho do Domingos O zagueiro Domingos Lembram dele? Que batia bastante O Lucas Leiva Foi naquele jogo que ele apareceu Depois ele entrou Em mais um, dois jogos No máximo E aí na batalha dos aflitos Ele é chamado Por uma conjunção de fatores Por exemplo O volante do Grêmio Titular Que era o Giovânio Estava suspenso Por isso que joga o Nunes Que inclusive comete o pênalti Tem toda aquela celeuma Durante o jogo E aí o Lucas entra Com a camisa 15 Que é a mesma 15 Que ele está usando agora 15 anos depois Olha a simbologia disso É no seu retorno ao Grêmio Mas eu conheci o Lucas Leiva Ainda antes daquela série B Onde ele apareceu Bem no finalzinho Eu conheci o Lucas Leiva O ano era 2003 Eu ia Todos os jogos do Grêmio Praticamente No velho estádio olímpico Já contei pra vocês a história Ia na arquibancada inferior Entrada pelos Comprava o ingresso O ingresso era Tipo um cartão magnético Na época Entrava pelos portões 10, 13, 16 Eu entrava sempre ali Pela Carlos Barbosa Ia nos jogos do Grêmio Todos Praticamente todos No velho olímpico E o Lucas Leiva surgia Num tempo Os mais jovens não pegaram Que tinha preliminar O que que era preliminar Pessoal de mais idade O pessoal da minha idade pra cima Ali 30 anos pra cima Vai lembrar Quem é mais velho Vai lembrar ainda mais Porque era um clássico Lá dos antigamentos Preliminar Como o próprio nome sugere Era um acontecimento prévio Ao jogo Então vamos lá 4 horas da tarde Sei lá Grêmio e Santos A uma e meia Tinha um jogo Do Grêmio De alguma categoria De base do Grêmio Sub-15 Sub-20 Sub-17 E lá a gente podia observar Quem gostava de chegar Mais cedo no estádio Observar quem é Que tava surgindo Quais eram os próximos jogadores Que a gente via Que a gente veria No nosso time E no Grêmio Tinha um guri Que chamava muita atenção Era um guri Cabeludinho A gente brincava Na arquibancada Pô, quem é esse alemãozinho aí É um guri Olhos claros Cabelo comprido Tipo Vocalista de rock Sabe Uma vibe meio Axel Rose Sebastian Bach Cabeludão Assim Jogava com a 10 E mesmo jogando com a 10 Era volante Buscava a bola lá atrás Cabeça erguida Mas assim ó Controlava o meio campo Contra qualquer adversário A gente chegava mais cedo No Olímpico Sentava pra ver Aquele guri jogar E dizia Olha esse guri Vai ser espetacular Ele joga muita bola Esse guri É Lucas Pezzini Leiva Na época um guri Hoje Já um veterano De 35 anos Mas na época O Lucas Leiva Era assim Isso era em 2003 Ele tinha 15 anos E ele tomava Olha o número 15 De novo aparecendo E ele tomava A conta do meio campo Contra qualquer time A gente chegava mais cedo Nos jogos Estava lá o sub 15 do Grêmio E ele Como eu falei Tomava a conta do meio campo Distribuía Lançava Era capitão Era o dono do time E todo mundo Que ia no Olímpico E prestava atenção No jogo da preliminar Via ele jogando E se encantava Aí um dia Eu fui buscar O site do Grêmio Enfim Sempre gostei Jogava lá Videogamers antigamente Editava os jogadores Mexia ali e tal Fui pesquisar No site do Grêmio Quem é esse cara Qual a idade Que ano nasceu A altura Pra editar E fazer ali o boneco Bonitinho E aí fui ver o nome do cara Lucas Leiva Na época como eu falei 15 anos Não mais do que isso E era o cara Que desde aquele momento Quem ia nos jogos Do Grêmio No Olímpico Prestava atenção Na preliminar Que ali tinha um cara Muito diferente Esse cara O Lucas Leiva Que em 2005 Entrou no time principal Apareceu no quadrangular Final da série B Em 2006 Já vira o ano Como titularíssimo Do time do Grêmio E é eleito Já contei essa história Aqui no canal Melhor jogador Daquele campeonato brasileiro Notem bem Eu espero que vocês A essa altura do vídeo Tenham já deixado Aquela curtida Aquele like Porque é muito importante E tenham já se inscrito No canal Tá O Lucas Leiva Não foi revelação Do Brasileiro Em 2006 Não foi eleito O melhor volante Simplesmente Não Ele foi eleito O melhor jogador Do campeonato brasileiro Em 2006 E no ano seguinte Já colocou o Grêmio Ele e seus colegas Evidentemente Numa final de Libertadores E ele fazendo gol Naquela competição O Grêmio abriu Aquela Libertadores Vencendo o Cerro Porteio 1x0 Sarra pegando um pênalti E o gol marcado Pelo Lucas Leiva Esse menino O alemãozinho Da camisa 10 Que nós víamos Lá no Sub-15 Nas preliminares Do Estádio Olímpico Bons tempos Das preliminares Dava pra gente conhecer De perto Os jovens Que estavam surgindo Nos juniores Nos juvenis Por aí vai Foi assim Que eu conheci O Lucas Leiva Que agora tá de volta Anos depois E anos depois De uma carreira muito bonita E exitosa No futebol europeu Tomara Que ele volte Pra ajudar o Grêmio E volte pra recolocar O Grêmio De onde ele nunca Devia ter saído Que é a Série A Do Campeonato Brasileiro Deixem o like no vídeo Valeu Do Campeonato Brasileiro